No outro dia liga e fala que me ama Fazer striptease na minha cama Joga essa vida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó GGH Sheik GGH, eu jogo Se fala que amo, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado, incapacitado em tacar forte Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tio Atiovi pisa lá no corpo do pai Ai ai, desalando o corpo do pai Ai ai, ai ai, ai ai Faz isso